As dores nas articulações são um problema comum Ela porém pode ser debilitante em alguns casos No entanto, muitos tratamentos naturais têm se mostrado capazes de promover alívio Incluindo os remédios caseiros apresentados a seguir Alguns deles agem diretamente no bloqueio da dor Enquanto outros ajudam reduzindo a inflamação Misture óleo de coco e gengibre E veja o que essa mistura faz com a dor nos joelhos e articulações Você costuma sentir dores nos joelhos e nas articulações? Quando elas começam você não sabe o que fazer? No vídeo de hoje conheça essa receita que vai parar de uma vez Com a dor nos joelhos e nas articulações Aproveita e me conta de que cidade ou país você nos assiste Sejam muito bem-vindos ao Dicas Naturais da Mone Espero que você goste do nosso conteúdo Pois preparamos com muito carinho para ajudar todos vocês E caso queira ver aqui algum assunto que ainda não falamos Deixe sua sugestão nos comentários Olá gente linda do Youtube Se você gosta de cuidar da sua saúde com dicas naturais Você chegou ao lugar certo Estamos sempre em busca das melhores receitas e dicas Para que você possa cuidar da sua saúde da melhor forma Então sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje Essa mistura de gengibre e óleo de coco extra virgem Para parar com a dor no joelho e articulações É um dos melhores remédios caseiros que podemos encontrar Graças a qualidade dos seus ingredientes O óleo de coco extra virgem contém numerosos ácidos graxos Que são excelentes lubrificantes naturais E possuem propriedades anti-inflamatórias surpreendentes É por isso que o óleo de coco alivia a inflamação e diminui a dor Já o gengibre é um poderoso anti-inflamatório Analgésico e diurético Entre muitos outros benefícios Ajuda a melhorar a circulação sanguínea E aliviar problemas digestivos O gengibre é caracterizado por suas propriedades Regeneradoras e afrodisíacas Essa raiz também é usada como tempero para algumas refeições Por seu sabor picante Além disso, pelo seu delicioso cheiro Tem sido utilizado como aromatizante Minerais, vitaminas, gingeróis O gengibre é fonte de cálcio, óleos essenciais, aminoácidos, fósforo, vitamina B e C E reforça o sistema imune O princípio ativo, que é o gingerol Torna o gengibre de grande utilidade No combate do câncer de ovário e de colo Você sabia? Também é um poderoso expectorante Para casos de bronquite, asma, gripe E outras doenças do sistema respiratório O princípio ativo, que é o gingerol Torna o gengibre de grande utilidade No combate do câncer de ovário e de colo Você sabia disso? Também é um poderoso expectorante Para casos de bronquite, asma, gripe E outras doenças do sistema respiratório Se queremos substituir comprimidos, a mistura do gengibre e óleo de coco extra virgem é uma opção ideal para acalmar a dor. Por suas propriedades diuréticas, elimina o excesso de líquidos nas articulações, o que reduz a inflamação. O gengibre também ajuda no tratamento da dispepsia, flatulência, espasmos no estômago e indigestão, intoxicações alimentares, infecções intestinais e até mesmo desinteria bacteriana. A combinação do gengibre e o óleo de coco é o remédio indicado. Mistura de gengibre e óleo de coco Ingredientes 1 xícara de gengibre fresco, 150 gramas 1 xícara de óleo de coco extra virgem, 250 ml Modo de preparo Lave bem o gengibre e deixe secar por 2 horas. Coloque o óleo de coco em uma panela em banho-maria. Corte o gengibre sem retirar a casca e rale. Depois, adicione-o à panela de óleo de coco e misture bem. Leve a mistura ao fogo e aqueça bem. Quando esfriar, despeje em uma peneira de tela para remover os restos de gengibre. Esprema bem até que não fique quase nenhum óleo de coco na peneira. Guarde em uma garrafa com tampa em lugar seco e arejado. Essa receita dura até 3 meses. Como esse óleo de gengibre é a base de óleo de coco, se o clima estiver frio, você precisará aquecer em banho-maria para torná-lo líquido e usar. Como usar? Quando começar a sentir dor, faça massagens durante 15 minutos, 3 vezes ao dia na área afetada, usando algumas gotas desse óleo. Você também pode passar a ingerir de 2 a 3 gotas dessa mistura de gengibre e óleo de coco diariamente para evitar futuras dores. Pode ser aplicado também nas costas e dores musculares e ajuda a aliviar a artrite. Outras duas receitas fáceis para ajudar a aliviar a dor nos joelhos são. Primeira, é a pomada de abacate. Abacate. O abacate tem um alto valor nutritivo e sua polpa é uma rica fonte de proteínas, gorduras saudáveis e minerais. Mas a princípio usaremos sua semente. No entanto, como aliviar a dor nos joelhos com o abacate? Modo de preparo. Coloque várias sementes de abacate em um lugar fresco e seco até secar. E em seguida, triture-as até obter um pó, que será misturado com mel quente até formar uma pasta. Aplique sobre a área afetada como uma pomada. Além disso, esse remédio também pode ser usado para aliviar dores musculares. A segunda é a pasta de cúrcuma ou açafrão da terra. O açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma, contém diversos minerais e vitaminas. É um poderoso anti-inflamatório natural devido à presença da curcumina. Modo de preparo. Misture uma colher de chá de cúrcuma com uma colher de sopa de gengibre ralado. Acrescente água para fazer uma pasta. Aplique-a a um pano limpo e use como compresso sobre a articulação afetada. Ou até mesmo faça um chá da raiz do açafrão e beba diariamente. E aí, o que você achou das dicas de hoje? Já conhecia alguma delas? Qual vai experimentar primeiro? Conta pra mim nos comentários. E se você chegou até aqui, deixa um emoji de coração nos comentários. Assim eu vou saber que você está gostando do nosso canal e viu o vídeo até o final. Aproveita e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E isso pode interessar a muitas pessoas. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!